Hoje eu vou apresentar um trabalho que foi aceito para publicação no Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web, mais conhecido como WebMídia. Nosso trabalho é intitulado Melhor da Qualidade de Imagem JPEG, usando modelos de DPI-Learn para a predição de DCT de coeficientes quantizados. Esse trabalho foi feito por mim, em parceria com meus demais colegas do Laboratório Telemídia da PUC do Rio de Janeiro. E nesse trabalho nós criamos um novo decoder de imagem JPEG, que usa um modelo de DPI-Learn para tentar recuperar os coeficientes de DCT que foram perdidos durante o processo de compressão. Como pode ser visto aqui na imagem da esquerda, nós temos uma imagem que está altamente degradada, essa imagem foi comprimida com um fator de qualidade muito baixo. E essa mesma imagem, quando ela é aberta com o nosso decoder, que é baseada em DPI-Learn, nosso decoder consegue recuperar a qualidade dessa imagem. Vocês podem ver aqui outro exemplo, que a qualidade da imagem ela é visivelmente recuperada, a qualidade aumenta bastante. Adicionalmente, nós também, por enquanto é apenas um protótipo, mas nós também estendemos nossa abordagem para o decoder de MPEG. E como a compressão dos keyframes do MPEG é igual ao JPEG, a gente fez um mapping direto e conseguimos fazer um protótipo e vocês verão agora. Agora, já temos agora mais um... Essa aqui é a original, a direita... Nossa senhora. 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 A gente chame que porra, mas você nunca vai fazer. Mas você nunca vai fazer o que tu vai. Se você fizer o que? Cares eu sei que isso. Eu sou muito fonctionne e o melhor, a espalhow com a pena Sayonara. Essa é essa mudança fazer parte da imagem. Por enquanto, nós estamos aplicando o modelo só nos keyframes, que são os frames I, e estamos ainda ignorando os frames P e B. Mas no futuro, nós acreditamos que quando a gente estender nosso modelo a melhorar também os frames P e B, o vídeo todo vai ficar bom, com uma qualidade boa, que nem aconteceu com as imagens. Então, o JPEG é um padrão amplamente utilizado, é um dos padrões mais populares do mundo. Ele é um tipo de padrão, é um tipo de compressor de imagem que tem perda de informação. O JPEG é amplamente utilizado, porque ele é parametrizável, e você consegue ter um intercâmbio entre o nível de qualidade da imagem e o tamanho dessa imagem em disco. Então, a gente consegue controlar os níveis de um e do outro. Então, por exemplo, quanto pior a qualidade de uma imagem, menor ela é. Quanto maior a qualidade de uma imagem, maior ela também é em disco. Essa perda de informação que ocorre no JPEG, ela se dá na etapa de quantização dos DCTs de coeficientes que ocorrem na compressão da imagem. Então, o objetivo desse trabalho, como eu falei anteriormente, é de criar um mecanismo dentro do jpeg que possa recuperar esses coeficientes que foram perdidos durante a compressão da imagem. Então, para isso, a gente usa o modelo de Deep Learning para tentar predizer quais foram, dado a imagem, tentar predizer quais foram esses coeficientes de DCT perdidos. Nos últimos cinco anos, vários trabalhos tentam melhorar a qualidade de imagens, mas principalmente no domínio espacial. Por exemplo, o trabalho do Dong já tentava remover artefatos de compressão de imagens, usando redes neurais convolucionais. Daí surgiu um dos primeiros modelos para esse fim, que foi o ARCNN. Depois, o IU, ele também continuou, estendeu esse trabalho e criou a FAST ARCNN. E o Zeng, também, em 2018, criou a DNCNN, que é uma rede que é muito utilizada para, além de ser utilizada para remover ruídos de imagem, também é usada para fazer remoção de artefatos de compressão JPEG. JPEG. Trabalhos mais recentes, de dois anos para cá, já tentam usar também a frequência, além da informação espacial, para tentar melhorar a qualidade de imagem JPEG. A diferença para o nosso trabalho é que o nosso trabalho está interessado apenas na informação das frequências de DCT. Nós não estamos interessados em usar nenhum tipo de informação espacial. Nós queremos ler o bitstream da imagem comprimida e, a partir dele, tentar recuperar a qualidade. Eu vou explicar agora como é que funciona o compressor JPEG. Então, primeiro, nós temos uma captura em RGB, certo? Em vermelho, verde e azul. Essa amostra é convertida para outro esquema de cor, chamado YCR-CB. Também é um esquema que tem três canais, onde o primeiro canal é a luminância, o segundo canal é a cor de vermelho e o terceiro canal seria a cor de azul. CR é chroma red e CB significa chroma blue. Depois que é feita essa conversão, essa imagem é parcionada em blocos de 8 por 8, certo? E esses valores que variam do pixel, que variam de 0 a 256, eles são centralizados com a subtração do valor 128. Então, esses valores vão variar de menos 128 até 127. Depois que esses blocos são particionados e valor centralizado, cada bloquinho desse vai para o aplicado, a transformada de cosseno discreto, certo? E esses bloquinhos que antes tinham 64 pixels, agora vão ter 64 frequências. Essas frequências são quantizadas. É aqui desse processo de quantização que ocorre a perda de informação, tá bom? Esse bloquinho depois de 8 por 8, ele é ordenado, né? Um algoritmo de zigue-zague. Certo? Depois, esse vetor ordenado, o primeiro elemento dele é chamado nível DC e o restante é o AC. O DC, ele é codificado pelo DPCM, né? Que significa Difference Pulse Code Manipulator, desculpa. E os AC, eles são codificados pelo Run Length Coding, né? Que é aquela codificação que elimina a redundância de zeros, né? Daqui a pouco eu vou explicar melhor, tá? Como funciona, por que isso acontece. Ok? Depois, essas informações codificadas, elas são enviadas para o algoritmo do Huffman, tá? Que faz a codificação baseada em entropia. Essa tabela, aqui, essa tabela, essa tabela obtém a informação, né? De como as coisas são codificadas. E tanto essa tabela de codificação, quanto as matrizes de quantização, elas são salvas no cabeçalho desse arquivo, do TAPEG, tá? E o conteúdo ali, que está codificado, ele é salvo ali na parte dos dados. Agora, eu vou explicar aqui, como é que funciona uma parte crucial do Codec JPEG e por que que é o RPL de informação, tá? Então, imagine aqui que você tenha, aqui tem um bloco de 8 por 8, tá? Esse bloco é um pedaço de uma imagem, certo? Aqui tem 64 frequências, ou 64 valores de pixel, tá? Após a aplicação da transformada de cosseno 2D, que é essa aqui em cima, a gente vai obter uma matriz de coeficientes de DCT, tá? Que são essas daqui, certo? Aqui, essa matriz agora simboliza 64 frequências resultantes da aplicação do DCT em cima do bloco 8 por 8 original, certo? Nessa matriz aqui, tá? Tem uma coisa importante que é relacionada à posição da frequência, né? No caso, a primeira posição aqui, que no caso é 515, ele contém, é chamado nível DC desse bloco, tá? Aqui vai ter, conforme você vai descendo aqui essa matriz, as frequências mais baixas, né? Ou as frequências mais altas, representam níveis de detalhes maiores naquele bloco. Enquanto as frequências mais baixas, elas representam os níveis de detalhes menores, né? Por exemplo, o valor que está na primeira posição aqui, que é o 515, ele vai representar a cor predominante nesse bloco, tá? E os demais coeficientes vão representar detalhes, tá? Degradeiro na horizontal, degradeiro na vertical, e por aí vai. Quando você aplica a quantização nesse bloco aqui, o objetivo do JPEG é tentar remover a informação que é mais irrelevante para o ser humano, né? Para o sistema visual humano, na verdade. Então, a informação mais relevante são as que estão aqui no final dessa matriz, tá? Então, o que essa quantização faz é o que? É zerar os coeficientes mais altos, né? Que são os menos sensíveis à nossa percepção, e preservar os mais baixos, tá ok? E quando a gente faz o processo inverso, né? Quando a gente sai da matriz quantizada de volta para a original, acaba que a gente tem perda de informação, certo? A gente perdeu aqui algumas frequências. Vocês podem ver aqui nesse exemplo, os valores dos pixels não estão exatamente iguais ao original, mas estão bem próximos, certo? Mesmo a gente eliminando aqui todas essas frequências que estavam aqui e que agora são zero, tá? Como aqui, ó, a gente zerou aqui um monte de frequência, certo? Aqui nós aplicamos o Run Length Coding, né? Onde ele vai resumir... Ele vai pegar esse bando de zero, tá? E resumir em pouca informação, tá? Então, como é que eu vou ter um vetor ordenado? Em vez de escrever, por exemplo, 40 zeros seguidos, eu escrevo 40x zero, né? 40 vezes zero. E assim eu tenho economia de informação. E é por isso que o JPEG, ele consegue comprimir uma imagem, né? Ele remove os coeficientes mais altos. E no caso do nosso trabalho, o que a gente propõe é exatamente tentar recuperar, né, esses coeficientes que foram perdidos aqui na quantização. Então, essa tabela de pontização, que é usada para quantizar aquela matriz desse T, ela é guiada por um fator de qualidade, tá? Esse fator, ele varia de 100 até zero, tá? Onde 100, quando o fator é 100, a minha tabela de pontização tem apenas 1, então eu não tenho compressão e também não tenho nenhum tipo de perda, tá? E conforme essa tabela, esse valor vai diminuindo, a minha tabela de quantização vai ter múltiplos maiores, tá? E eu vou tendo mais perda de frequências. Então, é por isso, ó, que quando eu vou diminuindo o fator de qualidade, JPEG, a minha imagem resultante, ela vai se degradando, tá? Vocês podem ver, ó, que a imagem, comprimento com qualidade 10, ela está bem degradada. Então, o nosso decoder, ele é baseado nesse pipeline aqui, tá? Então, dado a imagem de baixa qualidade que foi comprimida, nós pegamos, abrimos essa imagem, pegamos o DCT quantizado, aplicamos, aplicamos o modelo de deep learning para tentar prever os coeficientes que foram perdidos na quantização, fazemos a inversa da quantização, tá? Usando a tabela do QF50 como referência, aplicamos a inversa do DCT e obtemos a imagem resultante em alta qualidade. Então, nesse trabalho, nós testamos alguns modelos de deep learning para saber qual deles, né, melhor convergeria para esse problema. Então, nós usamos os modelos do trabalho relacionados, tá? Usamos o DNCNN, que consiste de uma rede convolucional com 20 camadas, tá? A primeira camada tem 64 filtros, na verdade, todas as camadas tem 64 filtros, e usa convolução 3x3, com exceção da última, tá? A primeira usa uma convolução com ativação relu, seguida por 18 convoluções com ativação relu e batch normalization. Um truque aqui dessa rede é que ela usa um truque chamado Global Residual Learning, tá? onde eu subtraio a entrada, né, da saída e com isso eu só aprendo o resultante residual, tá? A imagem residual. No nosso caso, a gente vai aprender os coeficientes de DC3 residuais, tá? Nós também testamos as ResNet, né, que são redes bastante populares. Nós testamos quatro variantes de ResNet, não, desculpa, três variantes de ResNet, tá? Todas elas seguindo essa arquitetura aqui, a primeira camada usando convolução com ativação relu, seguido de nove blocos residuais, tá? E também usando o mecanismo de Global Residual Learning, ok? Nós usamos a arquitetura original da ResNet, tá? Da ResNet, tá? Que é um, que é uma convolução com batch normalization relu, seguida de uma convolução com batch normalization, e temos aqui um skip connection que conecta aqui e é feito depois uma ativação relu. Nós também usamos uma variante da SRR ResNet, tá? Que não tem ativação para relu no final e uma variante da EDSR que não usa batch normalization na última camada. E também testamos a rede Deeper SRCNN. Essa rede, ela é parecida com a anterior, só que ela usa uma convolução com ativação relu na primeira camada, seguida de um bloco que é composto por uma convolução mais relu, caso, três convolução relu, tá? Com filtros com kernels de 32 kernels com convolução 5x5 e também usa Global Residual Learning, tá? Por fim, nós também testamos a UNET, que é uma rede popular usada para segmentação de imagem e também nós tomamos a liberdade de estender a UNET com o Global Residual Learning para testar se poderia haver alguma melhora. Nossa rede UNET, ela tem 10 camadas, certo? E aqui é a arquitetura que utilizamos. Nós utilizamos a versão que usa deconvolução para fazer upsampling. Então, no experimento nós testamos dois datasets, tá? Nós temos um dataset mais fácil, que é o Fruit Experience 60, que é um dataset de frutas, tá? Nesse dataset a gente selecionou 18 classes de frutas, resultando em 20.997 imagens, no qual a gente utilizou 80% para treino, 10% para teste e 10% para validação. O segundo dataset foi gerado a partir de vídeos do cantor Zé Ramai. Nós pegamos um clipe dele chamado Avo Rai, nesse clipe a gente extraiu 4.056 imagens e usamos 90% para treino e 10% para validação. Adicionalmente, a gente pegou também mais dois clipes, o Admirável Gado Novo e Entre a Serpente e a Estrela e nós produzimos com esses dois clipes 1.440 imagens e do qual 100% foi usado para teste. Como métrica, nós utilizamos três métricas populares para medir a qualidade de imagens, o NRMSE, o PCRNR e o SSM. para cada imagem extraída nos datasets, nós geramos duas amostras, uma com qualidade 100 ou com qualidade 10, desculpa, e outra com qualidade 50. As amostras com qualidade 10 vão ser usadas como entradas dos modelos para treinamento e as imagens com qualidade 50 vão ser usadas para referência. nós também normalizamos as amostras utilizando o valor máximo para cada tipo de QF. Então, nós pegamos, por exemplo, o valor da maior frequência para QF igual a 10 e a maior frequência para QF igual a 50 e usamos esses valores para normalizar esses dados. Nós rodamos os modelos por 400 épocas para o Dataset 1 e 800 épocas para o Dataset 2. Aqui está o resultado do experimento. No caso, o modelo DNCNN foi o melhor, certo? Ele obteve 88% de SSM, 32 de PCNR e 0,03 de NRMSR. Seguido dos modelos ResNet, ResUnet, Unet e Deeper SRCNN. Os demais modelos não tiveram um resultado satisfatório, eles não conseguiram melhorar a qualidade da imagem e ficaram inferior à entrada. Aqui está o gráfico de convergência no experimento com o Dataset 1. Certo? O DNN foi superior durante todo o treino. Ok? E aqui está o resultado visual do experimento. Aqui temos todos os modelos. Aqui temos o Input na primeira coluna, o Ground Truth na última coluna e o resultado de cada modelo. Vocês podem ver que o DNCNN produziu a maçã, a fruta, mais próxima do Ground Truth. vocês podem ver que todos os efeitos aqui, todos os blocos e as interfaces de compressão sumiram e foram removidos por quase todos os modelos. No segundo experimento com o Dataset 2, novamente a mesma ordem foi preservada, o DNCNN ganhou 86% de SSM e depois veio a Resiunet, Resiunet, Unet e a Dipper SRCNN. Nesse experimento aqui, a Resiunet e a Resiunet e a Resiunet conseguiu superar a entrada e os demais modelos não tiveram desempenho satisfatório. vocês podem ver a curva de convergência podem ver que o DNCNN e o Resiunet eles têm uma curva bem parecida eles estão bem próximos uns dos outros só que o DNCNN ficou ainda um pouco melhor que os demais. E outra coisa vocês podem ver que levando em conta aqui a métrica SSM ambos os três melhores modelos conseguiram atingir uma qualidade equivalente ao QF20 ou seja dado um QF igual a 10 o nosso modelo consegue dobrar a qualidade da entrada. E aqui vocês podem ver pads de frames que foram melhorados usando nossos modelos. vocês podem ver que todos as interfaces de compressão eles somam conforme você se aproxima aqui do ground truth. Aqui vocês podem ver exemplos de frames que foram melhorados com o nosso decoder. Outro exemplo vejam que nosso decoder consegue recuperar aqui detalhes que foram perdidos do rosto detalhes da roupa do cantor aqui do músico quer dizer e detalhes aqui do cenário da sombra da iluminação mesma coisa aqui nesse frame no caso aqui são três frames da música Avohai que foram usados no treino certo aqui na verdade são amostras da validação tá e isso aqui é uma amostra do teste de um dos vídeos vocês podem ver que a melhora é visível e aqui é um teste com o outro vídeo do Zé Ramalho vocês podem ver também que a imagem ela foi melhorada ela não tá perfeita mas a qualidade aumentou bastante e é isso pessoal tchau tchau tchau